Cyberpunk 2077, eu nem ia postar esse vídeo aqui agora, hoje né, porque eu nem sabia que Cyberpunk ia ter já caído o embargo hoje, caiu hoje as 14 horas e eu tive minha timeline lotada de pessoas falando do jogo né, e eu não deixei de acompanhar as reviews e as impressões da galera, já que eu não recebi o joguito aqui pra gente jogar antecipado, o que não tem problema, a gente vai jogar e vai jogar com calma, tá de boa né, e muita gente aí já escreveu a respeito do jogo e tem um grande problema que é quase unânime aí entre os jogadores, que são os bugs, e vamos falar aqui sobre isso, sobre as notas do jogo em geral, e bater um papo do porquê que Cyberpunk vai ser um jogo decepcionante pra muitas pessoas, eu já falei isso aqui em outro vídeo, e eu quero comentar um pouco mais sobre esse assunto em geral, vendo aí a recepção das pessoas com as notas, vamos comentar um pouquinho sobre isso aqui, tá, então deixa o like, se inscreve no canal, pega o boquinho, senta aí e vambora. É, Cyberpunk 2077 é o jogo que vai sair agora aí no dia 10, ele foi adiado uma dezena de vezes, desta vez não adiou mesmo de novo né, muita gente tava zoando achando que ia adiar de novo, que era meio óbvio que não ia rolar mais tá, e aí já teve gente que teve acesso ao jogo há uma semana, se eu não me engano, pelo menos eu acho que aqui no Brasil foi, lá fora eu não sei, se foi, muitas das reviews aí do jogo estão sendo feitas meio ruchadas tá, porque eu acho que 5 dias é pouco pro jogo do porquê de Cyberpunk, mas em geral já estamos tendo reviews aí do jogo. Por enquanto, no momento em que eu estou fazendo esse vídeo aqui, a nota do Cyberpunk está em 91, e eu imaginava que seria algo entre 96 e 98 pela hype absurda que o jogo tava, mas não, ele tá com 91 de nota, apenas reviews feitas no PC, algo que geralmente as notas no PC são um pouco mais baixas, em muitos casos, em relação aos consoles tá, mas a grande maioria recebeu o jogo aí, no computador, e o jogo está aí recebendo essas notas, que eu estou vendo muita gente postar, tem gente reclamando, tem gente que tá tipo assim, ah tava 93, caiu pra 90, subiu pra 91, que fissura é essa por números, eu não entendo, enfim né, então o jogo tá com uma nota alta, algo que, pela hype que eu tava vendo, até pela própria indústria aí, eu achava que mesmo com os probleminhas que os reviews estão apontando, eu achava que dariam notas maiores pra ele, mas a gente teve sites como a própria GameSpot, dando 7 aí pro jogo, mas enfim, né, eu sou um cara que eu acho interessante ver algumas notas de jogos, ver usuários, reviews de usuários, quando não são jogos exclusivos, né, porque muita gente dá zero pra jogos exclusivos, simplesmente ficar de guerrinha de console, mas em geral, quando são jogos multiplataformas, eu gosto de ver esses números, eu acho interessante pra comparar um pouco, mas pra mim isso nunca vai refletir se você vai gostar de um game ou não, porque você não tem que ver notas, você tem que ler as reviews, porque muitas vezes um jogo que tem uma nota altíssima, não é o tipo de jogo que você vai gostar de jogar, tá, pra mim é só um parâmetro mais ou menos de qualidade que você teria do jogo, mas não é se você vai gostar do jogo ou não, e eu falo isso baseando por nota de um filme, que é 50 e pouco, que é o Máscara, e é o meu filme favorito, eu sei esse filme de código, eu sei mais de 20 vezes, ele tem uma nota baixíssima, pra mim esse filme é 98, velho, 98, mas pros caras ali que analisaram o filme, não, então basta você ler e ver se você vai gostar ali da review do jogo, mas vamos falar aí do jogo, e uma das coisas mais criticadas que estamos vendo é a questão de bugs, o jogo está bugado, e pro final inclusive estão falando que parece que ele foi meio que apressado ali no fato de correção de bugs, você tem esses sentimentos que o jogo vai ficando mais bugado, só pra você ver que eu peguei tipo aleatório, 3 reviews, eu li elas e vi que, por exemplo, no caso do PC Gaming, eles falam que o jogo é cortado, as vezes em alguns momentos dramáticos, por vários tipos de bugs, inclusive ele menciona que teve momentos que teve elevadores que não funcionavam no jogo, ele teve que recarregar o jogo pro elevador finalmente funcionar, no GameSpot, que inclusive foi o que deu uma nota bem baixa pro jogo, eles mencionam, né, um dos principais problemas, que o jogo é cheio de problemas técnicos, desde bugs visuais até crashes, no caso, são reviews no PC, né, e que são impossíveis de ignorar, e por último a própria IGN fala aí que é um jogo enorme, cheio de coisas pra fazer, mas que também está cheio de bugsitos, então, tipo, é quase unânime a maioria das reviews estarem apontando bugs em Cyberpunk 2077, porém, né, a gente precisa lembrar que esses bugs estão sendo apontados pela galera que recebeu o jogo uma semana antes, e eu, por já ter recebido os jogos antes, eu falo aqui que já teve review que eu fiz no canal, apontando uma série de bugs de um jogo, e o público simplesmente no comentário falar que não tinha acontecido nada daquilo que eu estava apontando, isso porque o jogo lança patch de Day 1, de dia 1, em que corrige a maioria dos bugs, claro, eu não estou aqui passando pano pra cedir nem nada, é óbvio que por mais que tenha patch de Day 1, esteja preparado mentalmente que você vai encontrar muitos bugs em Cyberpunk 2077, é um jogo muito grande, e quem jogou aí jogos grandes no lançamento, sabe que Skyrim era extremamente bugado, por mais que é um jogo que eu gosto muito, ele saiu com muitos bugs, até hoje tem bugs clássicos e icônicos em Skyrim, e Cyberpunk não vai ser diferente, então fiquem aí ligados, preparados, se você comprou aí, né, já, já está baixando aí o preload do jogo, se prepara que vai estar bugado, por mais que tenha patch de Day 1, que possam minimizar sim o que a galera aí que fez a review jogou, mas que você vai encontrar aqui, tá, e juntando aí com essa questão dos bugs, eu quero falar sobre a decepção do jogo, que eu ainda acho que esse jogo vai decepcionar muita gente, eu acompanho direto posts ali de notícias e pessoas comentando, pessoas, tipo, pessoas aleatórias mesmo comentando, eu vi gente falando da duração da campanha, aí teve outro falando, nossa, a campanha só vai durar isso, esperando um bagulho muito maior, sendo que o jogo também tem muita questão de opcional, que dá volume pro jogo, e muita gente achando que o jogo vai ser uma coisa, e provavelmente ele vai ser outra, e eu falo justamente por eu estar inserido no nicho de jogos estilo cyberpunk, como cyberpunk é, vou colocar até aqui, em jogos massivos de RPG mais futuristas, tá, Mass Effect, por exemplo, Mass Effect talvez seja um dos jogos desse estilo, de ser bastante história, escolhas e futurista, e é um dos jogos mais conhecidos, mas que é um jogo que também, eu não sinto ele um jogo muito mega famoso, são pouquíssimos canais que você vai encontrar, tipo, especializados em Mass Effect, pra contar muito sobre o jogo, em que vai ter um público gigante sobre isso, são poucos, né, que tem isso daí, então é um público um pouco reduzido, e isso eu tô falando de um jogo que já é muito famoso, mas se a gente for pegar o jogo que talvez mais se aproxime de Cyberpunk 2077, Deus Ex, eu aposto que você que tá vendo esse vídeo, talvez você não tenha ouvido falar desse jogo, são pouquíssimas pessoas que ouviram falar e ainda mais tiveram ali ou gostaram de jogar Deus Ex, e pra mim Cyberpunk se aproxima muito, só que numa escala bizarramente maior, a Deus Ex, e esses jogos são jogos de nicho, cara, são jogos futuristas com negócio de hack, implant, quest pra caramba, é, missão de conversação, você vai conversar muito, interagir muito, escolher muito, e é um jogo muito imersivo, que eu acho que tá sendo hypado por pessoas que não jogam esse tipo de jogo, e quando elas entrarem no mundo de Cyberpunk, por mais que o jogo seja bom, elas vão se decepcionar, eu acho, eu espero estar errado, mas eu acho que vai ter muitos relatos em breve aí, quando o jogo realmente liberar, de pessoas reclamando de certas coisas do jogo, que pra gente que tá acostumado com esse estilo, é natural, é algo que tá lá, é volumoso, é, tem coisas que podem ser meio chatas até, você tem que fazer, conversar muito, e você vai ver a gente reclamando disso, essa impressão que eu tenho, é um jogo que tá muito hypado, tá, e já pelas notas, pra ele tá tão hypado, às vezes eu vejo gente achando que o 91 é uma nota baixa, e simplesmente já tá meio que se sentindo assim, ai meu Deus, que estranho, eu achava que esse jogo ia ser 98, porque quanto maior a esperança, maior a queda pro bagulho, então é um jogo muito hypado, qualquer coisinha vai ser motivo pra galera descascar o jogo, e é isso que eu quero falar, eu acho que vai ser muito excepcionante pra muita gente, eu não acho que o jogo deveria ter tanta hype conforme ele tá tendo, embora eu acho que ele vai ser um ótimo jogo, pelo que a gente tá vendo, eu não joguei ainda, mas que muita gente vai se sentir assim, é o feeling que eu tenho. Esse aqui é o bate-papo sobre o jogo, eu espero que vocês tenham gostado, se você gostava, esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, muito obrigado pela atenção de vocês, grande beijo, grande abraço, eu fico por aqui, um beijo no papo, é nóis, e fui!